São três vitórias seguidas e o São Paulo com três derrotas seguidas. Já temos imagens dos melhores momentos. Ô, Lofredo, o primeiro tempo foi 0x0, mas foi legal. O segundo tempo teve um gol, mas foi chato o segundo tempo, né? É verdade, Daniel. Boa noite, Vanessa, amigos do Sport TV News. O São Paulo começou melhor no primeiro tempo. Teve uma postura interessante, até tocando a bola no meio campo, mantendo a posse, criando jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Flamengo também teve as suas chances. O primeiro tempo foi muito movimentado e a gente teve muito boa participação do Ronaldinho. Toda vez que o Ronaldinho pegava na bola, acho que ele é o terceiro jogo. Talvez ele não tenha jogado tão bem quanto nos últimos dois, principalmente no segundo tempo contra o Atlético, mas é o terceiro bom jogo que o Ronaldinho faz. Criou oportunidades, colocou a bola na trave. A bola, quando chega nele, ela fica no pé dele, fica no peito dele. Ele cria, realmente tem um domínio muito claro das ações, sabe o que está fazendo. Agora, o primeiro tempo foi equilibradíssimo, com chances dos dois lados. O São Paulo teve uma oportunidade boa com o Fernandinho, poderia ter dado a bola para o Dagoberto. O Flamengo teve outras chances também. Thiago Neves também já estava bem na partida, naquele momento. E no segundo tempo o jogo caiu um pouquinho, Daniel. Acho que a substituição que o Carpegênio acabou fazendo, colocando o Rivaldo, embora o Rivaldo possa ser uma boa opção, ele tirou o Fernandinho. O Fernandinho matava uma saída de jogo do São Paulo, que era o lado direito com o Leonardo Moura. O Fernandinho ficava ali atrás e acabava não deixando que o São Paulo saísse por ali. Isso aconteceu todo o primeiro tempo. O Flamengo só saía com o Júnior César, que até criou oportunidades. No segundo tempo o Carpegênio tirou o Fernandinho para a entrada do Rivaldo, e o Flamengo teve esse espaço para trabalhar. E o Wanderlei Luxemburgo respondeu muito bem a essa substituição. Ele colocou o Negeba do lado direito, para ele com o Leonardo Moura, dobrarem em cima do Juan e criarem as chances para o Flamengo. A gente viu agora o lance que, na minha opinião, foi pênalti no Ronaldinho Gaúcho. Ele é tocado por cima e por baixo com uma alavanca. Ele tenta continuar a jogada, mas percebe que a bola já ficou longe. E deixa o corpo cair. O árbitro interpreta que ele não sofreu o pênalti. Acabou não dando o cartão amarelo também para o Ronaldinho, por simulação. Se ele tivesse interpretado a simulação, teria que ter dado amarelo para o Ronaldinho. Claro que é um lance de interpretação, mas eu fiquei com a impressão de pênalti. Respeito opiniões diferenciadas. Mas nesse momento o Flamengo já era dono da partida. O São Paulo já não conseguia mais criar nenhum perigo ao gol do Felipe. E o Flamengo já tinha totalmente o domínio. O David perdeu o gol, o Thiago Neves chegava de frente. O David acabou finalizando. E aí teve o principal lance do São Paulo, que foi com o Rivaldo. Só, né? É, um domínio de bola muito bonito, uma virada muito bonita, mas foi só isso também. Essa foi a participação do Rivaldo em 30 minutos de jogo. A gente vê que ele está fora do ritmo. Mas o Carpegiani não tinha muitas opções também para mexer no time. E surgiu o gol do Flamengo. Jogada que a gente cantava pelo lado direito. Começa com o Leonardo Moura. Tem a velocidade do Negué. Bocalinhos Paraíba tenta acompanhar. A jogada lindíssima do Thiago Neves para o gol do Bottinelli. Aí o Flamengo fez 1x0 e ficou bem claro que o São Paulo não teria poder de reação. Embora tenha entrado o Henrique também como substituição do Carpegiani. Ficou bem claro depois do gol que o São Paulo não tinha como reagir. É a terceira derrota consecutiva do São Paulo no campeonato. Isso nunca aconteceu em pontos altos.